Fala aí meus amores, eu tenho com vocês Eu sou Letícia Ruiz e esse é mais um vídeo no canal Gente, hoje eu tô com meu pai E aí rapaziada, beleza? E hoje a gente tá indo pro shopping pra levar Porque hoje ele vai sair de quem falar isso Da vovó E a gente tá indo pra lá Comprar um presente pra minha avó Nossa, que presente que a gente vai comprar Meu Deus, que presente Gente, como vocês viram, a gente tá aqui no carro Nossa, com o e-book Na pista eu arraso Gente, desculpa, mas eu precisava falar isso Na pista eu arraso Capitura Mas gente É a primeira vez que eu tô andando no carro E eu tô muito feliz Daqui a pouco a gente vai abrir aqui, né? Daqui a pouco a gente vai abrir o teto, né? Vamos abrir? Eu vou abrir agora Abre com emoção ou sem emoção? Com emoção, meu Deus Vai decolar o teto Pera aí, vai fechar a cenadeira Mas eu já vai abrir o teto Mas gente, a primeira vez que eu tô andando aqui Mãe, eu tô muito feliz de você sair Quem tá feliz é eu de dirigir esse também É Mas gente Eu também vou dirigir Letícia, acho que aqui vai dar pra abrir Vai, abre aí Será que eu tô abrindo certo? Ai, meu Deus Meu Deus Mano, não sei nem abrir Abri, tá abrindo Nossa, mano Aí, Léo, nós estamos abrindo, mano Meu Deus Meu Deus Vai ser da hora, hein? Vai subir até os vidros Abaixa os vidros Primeira vez que eu abri Legal, né? Nossa, gente, é a primeira vez Não desceu tudo? Não Abaixa o fogo Mentira Desceu tudo? A gente não foi me mexer no carro Não foi me mexer, mano Abaixa todos os vidros, é melhor Mas gente, já vai deixando muito like nesse momento incrível E já se inscreva no canal se vocês não são inscritos ainda Nossa, vai estar andando muito rápido, tô com medo, meu Deus Ai, vai dar uma olhada mesmo, Tito Vem com os vidros aqui, ó Aí É, vai, abaixa aí Vou abaixar com os botelzinhos do lado, ó Tá bom? Vai, vai Nossa, vem aqui, está muito chique, mano Meu Deus Tá chupindo Deixa eu virar a câmera pra vocês verem Deixa eu virar a câmera pra vocês verem como que tá aqui Ó Ó, gente Tá gostando, pai? Tá gostando? Eu gostei Eu tô com os cabelos no vento Cabelos Mãe, e você? Eu tô amando, hein? Muito doçoso Gente, é muito diferente Ai, meu Deus Pera aí Se eu puxar, nós estamos indo errando Nossa, eu me perdi Meu pai tá indo pro Kutu aí Nossa, eu tô doidão Já se perdeu É, eu vou virar Vou virar, vou virar Você quer que a emoção é virada ou sei? Vai, com emoção Vai com emoção Nossa, que tio Eu não posso Vai... O Léo vai brigar comigo Ele não vai ver o vídeo, Léo? Não vai ver esse vídeo Ele vai mostrar nós Notícia Na verdade Fala aí, mãe Mudou tudo Porque seus planos eram ir pro shopping Gravar o presente da vó É Aí a gente ia cantando de evoque É? Mudou tudo A gente ia com o carro do meu pai Mas quer saber? Vamos com o carro do meu irmão Aí, mas foi isso, né? Agora a gente tá aqui, ó Que legal Vibes Ai, meu Deus do céu Chegamos Vai, pai Pega isso Nossa, família Para você Pegou, pegou, pegou Vamos Nossa, aqui tá lotado hoje, né? Eu pensei que nem ia ter ninguém Nossa, cheio Nossa, tá cheio Olha isso aqui Já saímos do carro Pai, tá ali A ilha, vamos, pai Atrasado já Vai Tô com os vidros Nossa Vai Pai, você vai fechar o carro Nossa Ó, tem que apertar no botão, ó Tem que apertar no botão, filhinho Ai, meu Deus Vai, vai, vai Agora vai Nossa, olha isso Viu, é muito louco, né? Você tá louco? Ai Meu Deus, perfeito, calma Mãe, esse carro é muito lindo Nossa, meu Deus Ele é muito perfeito, sério Lindão, né, filha? Perfeito No sonho Isso aí Ela merece 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 mesmo Gente, a gente já chegou aqui no shopping E a gente já rodou em tudo que vocês podem pensar E a gente pensou em dar um perfume Porque a minha vó ama perfume Eu não sei o que que ela vê em perfume E ela gosta muito Minha vó, ela correçora perfume Pra vocês entenderem Verdade Acho que ela vai gostar Acho que ela vai gostar Acho que ela vai gostar Mas vamos lá? Vamos lá na loja Vamos lá na loja Comprar um perfuminho E você vai comprar alguma coisa pra mim hoje? Ah Você não tá fazendo aniversário? Eu tô Não Vou ser 14 Tá longe Tá longe Gente, meu aniversário é 3 de agosto Pra quem quiser me dar um presente Eu tô recebendo Tá longe, né, gente? Pra quem quiser me dar um presente Eu tô recebendo Eu quero, tá bom? Dia 3 de agosto Mas... Ai meu Deus, eu quase 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 10 minutos Gente, acabamos de comprar o presente da minha vó Nossa, gente Ele é muito cheiroso A gente cheirou tudo Você queria ter um igual Eu falei Mãe, como um pra mim? Ela falou Não, esse é pra sua vó Hoje é o dia da sua vó Mas... Espero que ela vai gostar Outro dia a gente vai encontrar Outro dia a gente vai encontrar Mas, gente Quando a gente chega na casa da minha vó Eu mostro o perfume Eu mostro a reação dela Porque a gente ainda vai pra casa da minha vó E vai ser muito legal lá Gente, a gente acabou de chegar aqui na casa da minha vó E a gente já fez um monte de coisa Já conversou Já comeu Comeu, já bebeu Já fez tudo o que tinha que fazer E ela tá achando que a gente não vai dar presente nenhum Mas a gente vai dar um presente dela Por isso aqui, ó O presente O presente da gente dela tá aqui Vamos dar o presente dela agora E eu quero ver a reação dela Eu vou gravar tudo pra vocês aqui Vamos lá E o que você acha que ela vai falar mais ou menos? Ela vai gostar, mentira Sério que ela vai chorar? Mas e você que ela chora? Não, ela vai Lembrou de mim Porque a minha vó é bem dramática Bem dramática Ela vai mentir, vai mentir Mas ela vê o vídeo e ela fala Meu Deus Ela vai te bater Mas gente, vamos lá dar o presente pra ela Ela tá na sala Ó Ela falou Vamos lá Ela tá ali Ela tá ali Ela não tá enxergando Vamos, vamos Ai meu Deus Ai Vó 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 Feliz aniversário, né? Feliz aniversário 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 da Bahia Feliz aniversário da Bahia Parabéns, ó Feliz bom Coisa fofa da vó Mais Mais? Um presente pra você Cadê? Vamos dar um presente aqui Seu presente Nossa Boticário Eu adoro esse tipo de boticário Gente, pra quem não sabe, minha vó Ela coleciona perfume, então ela ama muito Coleciona perfume Eu beijo lá Tipo, o arvado da minha vó Eu te deixei de perfume lá, eu falei, meu Deus Ela é assim, vidrinho, tá acabando tudo Ela é assim, olha de perfume É, gente, vocês querem mandar um presente? Banda perfume Banda perfume Eu não erro o presente Eu vou, mas vamos ver Vamos segurar o lacinho Segura, eu vou por o lacinho Minha vó vai guardar a caixa, de certeza De certeza, né, vó? Ai, que coisa de perfume Parece um gatinho Ai, que lindo Ai, até rapinho Ai, adoro Presente de perfume Esse presente de perfume é bom Presente de perfume A série é grande, né? É, só que a tinta vai no meu armário Pega a boca aqui de perfume Nem vai estar mais lá Vai estar no meu quarto Tô brincando, vai ser Eu não vou pegar mais não Segura aqui Segura Vai quebrar Vai quebrar Uma cor que linda Olha Brita, né? Vermelhão Vermelhão Vai ser cheiroso Vai ir pra lá Gente, tipo Nossa, queria tanto Que vocês verem Sentisse o cheiro Nossa Nossa Não preciso nem pôr Nossa Gostou, vó? Amei Que bom Tá mais cheiruda Já é? É, minha vó, gente Minha vó muito cheirosa Ela falou assim Cheiro, que maravilhoso Gente, eu sou muito cheirosa Também, né, mãe? Verdade Nossa, é cheirosa Graças aos perfumes dos outros Ó, quem chegou? Uh, meu irmão, chegou aqui Uh Feliz aniversário Obrigada, Léo Nossa, cheirosa É, ó Acabei de ganhar E eu sou cheiruda Oi, Tita Bem, Léo Vem Saudade de você Saudade de você Abandonou Vem, certinho Chegamos 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 Nossa, olha só esse bolo Meu Deus do céu Nossa, tem muita comida Tem muita comida Tem salsicha Tem batata Tem batata Tem monte de coisa Tem gente que acordou Que céu E aí, Tita Como que você tá? Você tá bem Graças a Deus Batei meu irmão Nesse vídeo Mas, gente É isso Volta se gostou do presente Meu Deus Tá, pega Não, porque eu tô segurando Amei O esconder da Tita Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado O presente Amei Adoro Ai, meus olhos Ah, esse aqui eu brinquinho Que eu também ganhei no Natal Assim, ó Obrigada Obrigada Mas é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Deixem muito like Se inscreva no canal E saiu Sai, Guilherme Sai, Guilherme Mas, gente Meu Deus do céu Mas a gente vai conversar um pouco aqui Tudo bom A gente vai cantar parabéns Tem dois bobos Vem de quê? Quantos anos você tá fazendo, avó? 85? 85? Ó, fui Eu vou te falar no ouvido Ai, fala o Batman Não, mãe Meu Deus Eu ganhei o cara 61 Quanto? Eu sou o Batman Com a carinha de 61,5 Vai, vou mostrar o bom pra nós Eu que fiz Que delícia Nossa, que gostoso Que bonito É de cor Peço pra mim, né? Bonito, né? Tem pêssego Tem abacaxi Tem banana É horrível É pêssego Você prefira o chocolate É chocolate É chocolate É muito melhor É chocolate É bom de verga É bom de verga É, mas é muito melhor Fala, menino É mó legal Carvar o celular Coitado de pessoa de casa O meu irmão é retardado É, gente Ele é meio Tem que gravar certo aqui Ou a lei É que eu não consigo ver Mas, gente É isso Vou terminando o vídeo aqui Pode virar a câmera Mas, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixem muito o like Se inscrevam no canal Se vocês não são inscritos ainda E é isso Gostou de hoje? Mãe, a gente foi de shopping Tudo Gostei Cadê a pô? Foi top Acabei de chegar Vou com o Meio Prova, seu presente? Amei Que bom Ó, ó o cheiro Ó Deixando assim Não, você não Ele Gente, eu queria tanto você Tipo, sentir o cheiro Muito bom Tá com cheiro de jovem agora Cuidado Ai, ai, ai Não sei Mas, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixem muito o like Se inscrevam no canal Se não são inscritos É isso Então é isso Valeu Falou Fui Vai Tchau 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 Tchau